Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você ver esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da HT Brass Cursos. Aqui quem fala é o Eduardo Popovici. E hoje nós faremos a mudança, a migração, na verdade a migração, o update na verdade, do Windows 8.1 para o Windows 10. O pessoal tem me perguntado muito, poxa Eduardo, como é que funciona essa atualização do Windows, do 7, do 8, do 8.1 para o 10? É de graça esse negócio? Como que funciona? Bom, vamos lá gente. Vamos tirar algumas dúvidas a princípio, tá? A Microsoft deixa de graça, por enquanto, até o dia 29 de julho de 2016. É isso, é certo, tá? Ou seja, até 2016, dia 29 de julho, você consegue fazer o update de graça. Se vocês não mudarem, né? Mas, enfim, por enquanto, essa é a informação oficial. Inclusive, lá no Microsoft Virtual Academy tem um treinamento oficial do Windows 10 falando sobre o assunto. Ok? Eu estou com uma máquina virtual aqui com o Vemort. E eu tenho aqui o Windows 8, nós vamos atualizá-lo para o Windows 10. Tá bom? Bem simples, bem fácil, bem rápido e não precisa de muito esforço. Na verdade, o que nós vamos fazer? Vamos acessar a internet. Eu vim aqui primeiro para o meu Internet Explorer, tá? Eu já estou aqui no site, olha que bonitinho. Lá no próprio site da Microsoft, é o microsoft.com.pt-br-windows-10-upgrade, tá? Se você jogar lá no Google ou no Bing, upgrade do Windows para o Windows 10, ele já leva direto para o site. Tá bom? Eu deixo aqui, dá um print aí na tela, tenta buscar esses dados aí no seu navegador, eu espero um pouquinho. Mentira, não vou esperar não, depois eu vou lá e você dá o pause aí na hora de fazer, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar no atualizar agora. Ele valida a sua instalação, tá? Vou mandar executar esse arquivinho de 7.28 MB. Ele começa a validar a sua instalação do Windows, tem que estar ativo, tem que ser original, tem que ser toda aquela coisa, tá? Então, eu vou dar um sim aqui, no AC User Account Control. Ele valida a sua instalação atual do Windows e começa a fazer o processo de upgrade. Esse processo de upgrade, ele é bem interessante, por quê? Ele valida todo o teu equipamento, todo o teu hardware, todo o teu software. E detalhe, ele não apaga nada, tá? Ele leva todos os dados que você tem. Então, a primeira etapa, ele baixa o Windows, baixa o Windows inteiro para a tua máquina. Segunda etapa, ele cria uma mídia de instalação interna, então você não tem que criar CD, pendrive, nada. Ele faz isso automático para você, tá? E a terceira etapa, ele faz a expansão dos pacotes e a instalação. Legal? Tudo? Cara, o meu não é original, ele está pedindo chave de instalação. Pois é, cara. Então, você vai precisar de uma chave de instalação do Windows 10. Se você tiver comprado, lindo, é só aplicar, não tem problema nenhum. Legal? Tudo, eu não tenho. Mas, não, não tem jeito. Você vai ter que buscar essa chave de alguma forma, tá? Importante. Vamos desmistificar. Legal? Software pirata, velho. Fala, poxa, é demagogia falar de software pirata. É muito caro o software no Brasil. Pois é, mas é uma questão importante, tá? A característica do software pirata é que você, quando baixa isso da internet, você não sabe quem pirateou. Você não sabe quem colocou aquela versão do Windows na internet. Então, você vai lá, baixou de torrent, comprou nas ruas de São Paulo, Brasil afora, tá? Alguém pode simplesmente criar uma cópia de Windows lotada de ferramentas, de trojãs, de portas de acesso, e você acaba levando essa mídia detonada, né? Então, assim, por que eu não recomendo cópia pirata? Primeiro, poxa, gente, você pode levar uma ISO que está danificada, que está cheio de tranqueiras dentro e que vai prejudicar você quando vai acessar um banco ou quando vai acessar seu próprio Facebook ou Hotmail, tá? Então, por isso que eu não acho que é legal. E outra, gente, poxa, dá para parcelar em 24, 32 vezes uma cópia original por aí. Estudantes tem o Dream Spark, né? Você consegue ficar por dois anos com uma cópia licenciada do Windows para universitários, então não tem tanta dor de cabeça, tá? Então, hoje está mais acessível do que antes. Eu sei que ainda é difícil, muita gente não tem dinheiro, enfim, mas essa é a minha opinião. Legal? Então, vamos aguardar até que ele faça o download da imagem. Vamos fazer o download aqui da imagem. E assim que terminar esse download, nós faremos todo o acompanhamento do processo até a virada para o Windows 10. Legal? Então, só aguardar alguns instantes enquanto ele faz esse tipo de download. Vai demorar um pouquinho. Está em torno de o processo inteiro. Detalhe, eu estou num link fraquinho, de 15 MB. Eu moro na periferia de São Paulo, então o link aqui não é muito legal. Então, demora mais ou menos em média de uma hora e meia, uma hora e quarenta, mas é um processo super tranquilo, super fácil. Você consegue reproduzi-lo sem maiores problemas. Aqui eu estou usando uma máquina virtual, tá? Tanto porque minha máquina oficial já está com o Windows 10. Bem bacana, bem legal. Aí o pessoal ainda pergunta, poxa, você é garoto Microsoft? Por que você está usando VMware, né? Na verdade, eu não sou garoto Microsoft, velho. Eu uso tudo. O que o cliente tem, eu faço suporte, tá? Eu gosto muito da Microsoft. Eu tenho, se eu pudesse, bandeirinha Microsoft só trabalharia com Microsoft, sim. Mas, o que paga as contas é você atuar em várias vertentes. Então, também mexo com Linux, também mexo com VMware, também mexo com Cisco. O que aparece, a gente abraça e vai trabalhar. Isso é importante. Não ter o preconceito. Tanto que a Microsoft, ela deixa bem claro isso, né? Tanto que tem agora o MCCA Linux. Eu tenho falado bastante do MCCA Linux nos meus vídeos. E, inclusive, pretendo buscar essa certificação em breve. Não deu tempo ainda, porque o meu foco está sendo nos meus cursos do MCCA do meu EAD. E, lógico, as aulas da faculdade têm ajudado bastante, né? Então, eu tenho dado mais atenção para os meus alunos e para os livros. Enfim. Bom, deixa eu dar aquela pausa básica no vídeo. Volto daqui a alguns instantes. Vocês verão apenas uma passagem, um pluft, de uma área para a outra, tá? Então, eu vou dar aquela pausa básica e nós já voltamos. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom, voltei, né? Para vocês é um estalo. Para mim, demorou um pouquinho. Bom, está baixando ainda, tá? Está em 65%. Já foi uns 20 minutinhos já. Vamos aguardar, então, até que ele complete. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Só que é o seguinte. Aproveitando esse momento cultural, né? Ah, fica passando um caminhão na rua. Barulho. Deixa eu mostrar um negócio rápido aqui legal para vocês, tá? Bom, falar um pouquinho do blog do Tio Du. Eu tenho alguns artigos aqui legais. Um deles é um vídeo de uma invasão assistida do Windows 10. É, com Kali. Então, é legal vocês darem uma olhadinha também. Pessoal que não gosta muito de Linux vai achar interessante. Pessoal que gosta de Linux vai curtir. Aqui eu tenho algumas postagens, tá? De diversos itens, não só a Microsoft. Tem muito Microsoft também porque eu gosto bastante. Mas tem coisas bem legais aqui falando de System Center, Linux, teclas de atalho e por aí vai. Toda vez que você vê esse logo, significa que é um grupo chamado MTI. Então, grupo de tecnologia mista. Influenciador de tecnologia mista, tá? É um grupo de especialistas em diversas áreas diferentes que faz postagens. Então, quando você coloca esse logo na tela, significa que tem uma postagem bem bacana de um especialista naquela área. Tem o Rafael Bernardes, tem o Daniel Donda, tem eu e o Eduardo Popovizzi, tem uma galera, tem o José Vidal. Então, são caras bons aí na questão de Microsoft. Tem uma outra galera, muita gente, não dá pra falar de todo mundo, tá? Vai ser uma galera muito boa, muito fera no assunto. Beleza? Então, só pra mostrar pra vocês, aqui é o blog do Tio Doom, htbras.blogspot.com.br, frisão, tá? Do Tio Google. Tá aqui bastante conteúdo de qualidade pra vocês. Aqui é o EAD do Tio Doom, então eu faço cursos online pra MCSA, ou por enquanto só tem MCSA, mas eu tô preparando coisa do CH, Linux, tem uma galera de Vemur preparando coisa também. Dá uma olhadinha lá, tem uns cursos bem legais, bem bacanas. Aqui, um abraço, Tio Mestre Júlio Batiste. Mestre Júlio Batiste, forte abraço. Grande camarada, grande amigo da área de tecnologia, respeito muito, conhece muito. E aqui eu vou deixar um pouco do trabalho dele comigo. É um livro de Windows Server 2012 R2, curso completo. Com Active Directory. O pessoal me pergunta, poxa, não tem um livro em português completo sobre o assunto? Cara, esse aqui tem 2100 páginas, inclusive ele tá na biblioteca da Faculdade Impact, eles adquiriram um volume, é muito bacana, é enorme, é monstro esse livro. E aborda quase tudo, é quase tudo mesmo, não deu pra abordar tudo, é muita coisa. Tá bom? Mas é uma coisa, é um livro bem completo sobre o assunto. Quem tá iniciando, tá falando, ah, não é coisa, é muito difícil. Não, ele vai do básico até a detalhes do módulo avançado, então você consegue se tornar um excelente administrador de redes. E esse livro aqui é o Tio Du escreveu, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui pra variar, eu cliquei errado. Que é para a prova 70410, ele só tá aqui no clubedeautores.com.br. Dica rápida desse site, tá, pessoal? É que qualquer um pode escrever um livro, você baixa o template, preenche e faz o update e põe pra vender. Legal? Isso é muito bacana e muito divertido. Você escreve livros com uma facilidade muito grande. Eduardo, você ganha alguma coisa? Não, nem conheço o dono do site, não sei quem criou. Só sei que eu me divirto muito, é muito legal e eu gosto muito da arte final dos caras, o acabamento do livro é muito bacana. Ele é caro, se você pensar em imprimir numa gráfica de bairro, mas ele é muito legal. Fica a dica do Tio Du, dá uma olhadinha no clubedeautores.com.br, minha dica particular. E agora vamos voltar pra nossa máquina virtual. Opa, 78%. Vocês viram que demora, né, gente? Tô batendo um papo com vocês aqui e demora um pouquinho. Eu vou dar mais uma pausa, vamos esperar um pouquinho e eu volto quando estiver na próxima etapa desse assistente, tá bom? Prontinho, estamos de volta para a próxima etapa. Nessa próxima etapa ele já fez o download, tá? Após o download ele começa a verificar o download. Isso, ele baixou o arquivinho e começa a verificar o item pra você, tá bom? Então agora, mais uma vez, como eu disse pra vocês, esse processo pode levar até uma hora e quarenta, mais ou menos. De upgrade dependendo do teu hardware, tá? O download é relativamente rápido, demorou em torno de trinta e dois, trinta e três minutos. E aí ele começa a criar a mídia depois da validação. É um processo relativamente rápido, tá? A parte demorada ainda está por vir. Depois que ele cria toda a mídia, ele começa a preparar a máquina, dar o boot e aí aguardar mesmo e aguardar a conversão. E ele pode demorar bastante, até uma hora, uma hora e pouquinho, tá bom? Então vamos aguardar até que ele crie a mídia e então nós faremos a finalização do processo. Prontinho, pessoal. O assistente finalizou, tá? Então ele já fez todo o download, já fez a preparação realmente. E agora ele começa a pegar essa imagem que foi preparada, que foi extraída através da internet e aplica a sua imagem de instalação do Windows 8 que está na máquina. Então ele começa a preparar a instalação atual para receber o Windows 10, tá? Então vamos aguardar até que a preparação dessa nova etapa se conclua e ele então fará o boot da máquina e faz a atualização já para o Windows 10. Fez a atualização, ele obtém agora informações de atualizações, itens disponíveis na sua máquina, enfim. E faz a inicialização. Então, vamos aguardar, vai dar o boot na máquina e aí começa efetivamente a instalação. Foram 45 minutos aproximadamente, só de download, só de atualização, só de detalhes da instalação. E agora ele faz o upgrade efetivamente. Nesta altura da instalação, ele apresenta o termo de licença. Notem que o navegador foi encerrado e a caixa prepara o termo de licença. Vamos dar o aceitar. Isso não funciona, né? Escolha o que você quer manter. Então ele valida tudo o que você já tem na sua máquina, tá? Arquivos, documentos de Word, Excel, PowerPoint, enfim. E obtém essas informações de pergunta. O que você quer manter? O que você quer levar? Você gostaria de uma instalação limpa? Ou seja, você quer matar tudo o que tem na máquina? Ou você gostaria de manter os seus arquivos pessoais? Prontinho, olha só, gente. Depois que nós fazemos, ou melhor, aguardamos todo o processo de validação, de informações, ele diz o seguinte, olha, vamos instalar o Windows 10 Pro, que é a versão mais compatível com essa máquina virtual que eu tenho aqui, no meu caso, o Windows 8.1 Pro, e vamos manter os aplicativos e arquivos pessoais, tá? Se você quiser alterar o que deve ser mantido, pode clicar nessa frase e ele te mostra uma lista de itens. No meu caso, eu quero manter os aplicativos e os arquivos pessoais. Vamos clicar no instalar. E ele começa a efetuar propriamente a instalação do Windows 10. É importante lembrar o seguinte, gente, nem toda aplicação que você tem para o Windows 7 ou Windows 8 é compatível com o Windows 10. Isso significa que muitas coisas não funcionarão conforme deveriam. Vou dar um exemplo bem legal. Em um dos meus clientes, é uma escola de informática, tá? Escola de bairro, coisa pequena. Ele tem a licença do Photoshop CS. E funcionava muito bem no Windows 7. Quando migrou para o Windows 10, quando você usa uma parte de filtros da memória, ele dá pau, ele dá problema. Então, as apostilas que ele tinha, ele teve que adaptar, enfim. Houve a necessidade de uma adaptação daquele treinamento. Significa que aquela ferramenta não funciona contento com essa nova versão do Windows 10. E aí tem uma documentação da Adobe, enfim, não vou entrar muito no detalhe. Mas é interessante que você saiba exatamente quais aplicações apresentarão intermitência, inconsistência ou problemas de compatibilidade com a nova versão do Windows. Tá bom? Novamente, vamos aguardar até que seja concluída a instalação do Windows 10. Dudu, por que você desativou a câmera? Rapazes, eu estou com várias máquinas virtuais ligadas aqui, cada uma delas consumindo uma boa quantidade de memória e disco, né? Além dessa instalação do Windows 10. Então, quando eu acabo usando o Camtasia para montar a estrutura de treinamentos, de vídeos, ele acaba consumindo mais e acaba travando. Eu tenho que ficar regravando. Então, para evitar o consumo excessivo de memória, desativei a câmera, nada muito complicado. Então, vocês só não verão a interface visual do Tildu, tá? Mas o conteúdo está aqui. Vamos aguardar mais um instante até que seja finalizada a instalação do Windows. Aí eu mostro o resultado final para vocês. E é isso aí, pessoal. A máquina está no momento de reboot. Então, ela começa a atualizar efetivamente o Windows, tá? Essa tela aparece na sua máquina e pode rebootar umas duas, três, quatro vezes. Primeiro, ela faz a cópia de todos os arquivos relacionados ao Windows. Ela descompacta isso. Ela faz a instalação dos recursos e drivers. Efetua definitivamente a configuração e aí, então, reinicia a máquina com o sistema atualizado. É basicamente isso. Se chegou até essa tela, então, se o processo deu certo, boa parte dele pelo menos. Eduardo, pode acontecer algum problema? Pode, ainda pode. Ele pode bater 99% de atualização e dizer que houve um problema de compatibilidade e voltar para o Windows 8. Ou seja, tempo perdido, tá bom? Mas, boa parte, pelo menos 90% de todas as atualizações que fiz e não foram poucas, tiveram sucesso. Inclusive, basicamente, os notebooks que eu tenho aqui no meu laboratório funcionaram perfeitamente. Lógico, minhas licenças eram originais, tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, tá bom? Basicamente, é isso. Você aguarda até a atualização do Windows e ele já sobe bonitinho com o Windows 10. Vamos só aguardar rapidamente que ele finalize esse processo para que vocês vejam que todos os arquivos, todos os softwares, está tudo ali bonitinho funcionando. Após o processo, a máquina efetua o reboot e finaliza as configurações. Simples, rápido e fácil, porém é um tanto demorado. Após quase uma hora e quarenta, estamos chegando à fase final de atualização, onde a definição de configurações acontece. Até agora já foram feitos três reboots e acredito que esse seja o último antes do Windows começar a funcionar novamente. Gente, enquanto isso, eu gostaria de mostrar a vocês o Microsoft Virtual Academy do Windows 10. Pois é, gente. Então, um ponto importante aqui, interessante, inclusive, é que tem um curso, um treinamento gratuito, oficial, com a implantação do Windows 10. Tem alguns conceitos bem bacanas, bem interessantes lá no Microsoft Virtual Academy. E no primeiro vídeo, inclusive, ele coloca a questão do update, que é até dia 29 de julho de 2016. Isso é interessante. Então, fica aí a minha dica do Tio Du. Vá fazer a atualização no Microsoft Virtual Academy. Muito bacana, muito legal. E totalmente de graça. Esse é o link meio grande, tá, gente? Então, vai lá no Microsoft Virtual Academy, o mva.microsoft.com, barra pt-br. E procura ali o curso de Implantando Windows 10. É de graça, é tranquilo. Feito por especialistas da área de tecnologia de informação, em especial Windows 10. E validado, ratificado, pelo nosso grande mestre, Fábio Rara. E já chegando em 97% de toda atualização, com definições de configuração a 90%. Então, aqui, gente, já são os momentos finais. O último reboot já foi dado. E agora, na verdade, o próximo reboot é, na verdade, a inicialização. Quando eu coloco o último reboot, o último reboot de configuração, né? Agora ele finaliza. E aí, sobe o nosso Windows 10 totalmente atualizado. Mentira, né? Não está totalmente atualizado ainda. Tem que fazer o update, porque pode ser que tenha havido algum lançamento de Service Pack, algum hotfix aí nesse primeiro reboot. Acho difícil. Geralmente, ele atualiza direto. Mas, vamos lá. Bem-vindo, Eduardo, ao seu Windows 10. Muito bem. Vamos dar o avançar. Realizar as ações mais rápido. Ele dá uma orientação sobre algumas ações, algumas medidas de trabalho do Windows 10. Vamos só usar configurações expressas. Ele fala sobre Groove, fotos, Microsoft Edge, programas de TV, aplicativos. Avançar. Olá. Pronto. Mesma telinha do bem-vindo que você tinha no Windows 8, Windows 8.1, ele mantém para o Windows 10. E, então, o nosso sistema já está quase pronto para uso. Nesse ponto aqui, na verdade, o Windows 10 já está instalado, tá? Então, agora é só acompanhar a finalização e a carga dos programas. O meu primeiro contato com essa nova versão do Eduardo, então, ele monta o perfil do usuário carregando as configurações que estavam salvas. Então, ele faz a carga de todas as configurações num perfil limpo, completamente novo. Nesse ponto das atualizações críticas, ele faz a tentativa de conexão com a internet. Se houver algum tipo de atualização crítica que escapou durante a atualização do Windows, do 8 para o 10, ele faz agora. Ele instala nesse momento. Vamos aguardar até a finalização. Pessoal, chegamos à área de trabalho. Concluído com sucesso. O Windows carregado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O processo, ele é demorado. Ele é simples, mas é demorado. Tem que ter um pouquinho de paciência. Fora isso, nada demais. Notem que os antivírus foram carregados, a parte de navegadores carregados, o software que já estava instalado foi carregado. Tem só uma parte de atenção do antivírus aqui, mas é tranquilo. E é isso, gente. Galerinha, sucesso. Muito sucesso a todos vocês. Eu espero que os meus vídeos estejam ajudando vocês aí no dia a dia, atender aquele cliente, ou até mesmo cumprir com as atividades rotineiras, como restaurar uma máquina, fazer o update, coisas que você geralmente pagaria para alguém fazer você mesmo estar fazendo. Tá bom? Para aqueles que quiserem assistir as minhas aulas, então, Faculdade Impacta, cursos Brasil afora, e HTBras Cursos na parte de EAD. Grande abraço, muito sucesso, e a gente se vê por aí. Apoio 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 Apoio